Dois adolescentes foram detidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na cidade de Conselheiro Pena. A gente sempre fala assim, né? Um dia o telespectador falou assim, mas por que você fala ato infracional análogo? Ué, porque a lei manda falar assim, né? Adolescente não comete crime nesse país nosso. Não é? Então, é o mesmo caso aí, ó. Por isso que a gente fala essa frase grandona. Adolescente preso por ato infracional análogo. Resumindo para o ser de casa que não gosta dessa frase, nós estamos querendo dizer o seguinte, que a polícia colocou na ocorrência que um adolescente foi preso, parecendo que ele estava traficando. É, os policiais faziam a ronda e ao passarem próximo a uma escola, viram a dupla parada na esquina. Aí, instituto suspeita, o que vocês estão fazendo aqui? Segundo os policiais, eles perceberam o momento em que um dos garotos jogou algo no chão. E aí, ao serem revistados, nada foi encontrado. Mas próximo do local onde eles estavam, os militares apreenderam uma sacola com nove buchas de maconha e dez reais em dinheiro. Mas não pode carregar dez reais em dinheiro? Não pode. Misturou o dinheiro com a droga, juntou tudo, aí não pode. Não falou a procedência, está enrolado. Na casa de um deles, os policiais encontraram ainda aí, ó, um tablete pequeno de maconha, só foi complicando, né? E a dupla foi levada para a delegacia. É. Não fala nem preso, foi apreendido, né? Foi detido, né? Levado lá pra lá, depois... É.